Eu sempre quis ser santo, quis ter maturidade E em nome da verdade, a muitos eu feri Busquei entendimento, busquei profundidade Mas sem intimidade, perdido eu vivi Pra que sabedoria, se eu não tiver amor? Se eu não tiver amor E pra que, em tom de profecia Se eu não tiver amor Se eu não tiver amor Senhor, eu quero te servir Pra glória contemplar Pra glória contemplar Senhor, preciso refletir Bondade de partilhar Bondade de partilhar Pra que discernimento, se eu não tiver amor? Se eu não tiver amor E pra que, com fé mover montanhas Se eu não tiver amor Se eu não tiver amor Senhor, eu quero te servir Tua glória contemplar Tua glória contemplar Senhor, preciso refletir Bondade de partilhar Bondade de partilhar Ano, casair, canário Ele vai poder te servir E pra que, com certeza, eu não tiver amor Se eu não tiver amor Se eu não tiver amor Legenda Adriana Zanotto